Fala aí, velhos, como vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que sim, moleque! Sejam todos muito bem-vindos ao penúltimo episódio dessa nossa série maravilhosa que tá acontecendo nesse canal. Então já pega sua cadeirinha, já sente aqui no chão e vem acompanhar aqui com a gente essa aventura maravilhosa que estamos acompanhando. Já chegue frenético, peça pra sua mãe um almoço logo de cara, que você vai precisar de muito espinafre pra derrotar esse boss aqui. Entra naquele barco e vamos encarar logo de cara o Brutus, que é o arco rival do Popeye, todo mundo já sabe disso. Não chega com dó nem piedade, já chega naquele esquema de bumerangue, 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 bumerangue. E a primeira dica pra você que ainda não sabe disso, não sei como, é que aquele barco nunca vai te atingir, ela não tem uma hitbox. Então o que você precisa fazer é simplesmente correr pra cima dele, colar, ficar bem coladinho, bem perto dele e pronto. Você só precisa mirar pra cima, andar pra frente, pular e ficar soltando tudo que você puder de bumerangue, bola roxa. É um pouco complicado se você for pensar, tipo, eu vou ter que pular, soltar a arma, trocar de arma, pressionar pro lado e pra cima ao mesmo tempo. Mas não, é bem fácil essa troca, é muito fácil de se fazer e é a melhor dica que tem por enquanto. Você só vai recuar desse esquema quando ele pegar uma meio que uma arma rosa, parece um polvo. Viu ele pegando essa arma, você volta pro início do cenário e ele vai soltar todas aquelas balinhas, são quatro balinhas se não me engano, são três rosas e uma amarela. Dá parry no que você puder, no que não puder também não faz diferença. Quando ele terminar isso, volte pra cima dele e arrebenta ele na bala. O outro esquema desses bosses também é aquele barril que fica andando em cima de você. Você só vai se preocupar com ele quando ele ficar com uma cara meio franzida, assim ó. Quando ele ficar com essa cara franzida, vá pra baixo dele e depois volte pra perto do chefão e pronto, é só isso que você precisa fazer com ele. Nem precisa se preocupar. Fazendo isso, ele cria um novo ciclo e até ele voltar a ficar com cara franzida pra te atacar de novo, são outros 500. Agora, quando você vê o barco começando a mastigar alguma coisa, parece que ele tá com chiclete na boca dele. Começa a pular e solta todos os PCS que você acumulou até agora na cara do Brutus. Lembrando que você não pode ter aqueles especiais secretos, né, do museu. Você lembra disso, né? Você usando todos eles, ele vai passar direto pra última fase do boss, tá? Não é nenhum bug nem nada, mas é uma dica de como tirar muito HP desse boss na parte mais chata dele. Que você vai pular toda aquela parte do polvo, você vai pular toda aquela parte dos cachorros fedando e toda aquela parte do tubarão. Você vai pular tudo isso e vamos direto pra parte final desse boss. Agora sim você vai querer arrebentar o barco e não o Brutus, beleza? Foca no barco, arrebenta a cara dele e ele só tem duas variáveis. Uma delas é um raio gigante rosa que você só precisa abaixar quando ele fizer ela. Não tem muito segredo nisso. Agora a outra, que são aquelas bolinhas de fogo soltando, é bem simples. Você vai pegar o timing da primeira bolinha dela e contar dois segundos. No segundo segundo, no segundo segundo, ele vai soltar mais uma bolinha. Depois, no quarto segundo, que são mais dois segundos, ele vai soltar a terceira bolinha. E assim por diante, se você conseguir pegar esse timing de dois segundos a cada bolinha, pronto. Você só vai ficar pulando essas bolinhas, colar no seu inimigo, soltar tudo que você tiver e pronto. Tá aí o boss. Abraços brutos. A próxima parada desse nosso episódio é o Run and Gun. Mais uma vez, sem bugs nem nada, mas com todas as dicas que podemos dar pra vocês. Todo mundo sabe que o final desse Run and Gun, em específico aqui, é aquele que vem um monte de camarão por cima. Você tá acima de um polvo, tem que dar parry pra vencer uma pedra. Enquanto isso, tem um bicho do lado soltando duas bolhas ao mesmo tempo. É muita coisa pra você processar. Todo mundo entra em choque naquilo. Mas o que nunca pensaram é que tem um jeito muito fácil de facilitar isso em até 90%. Você simplesmente vai apertar o botão de travar a sua mira. Tem um botão que trava a sua mira, você pode mirar pra onde quiser sem andar. E pressionar pra cima e pro lado ao mesmo tempo. Ele vai mirar na diagonal da direita. E fazendo isso, você começa a usar somente o Boomerang. Isso vai fazer com que aqueles camarões nem sequer cheguem perto de você. Isso já vai facilitar demais, cara. Porque pensa só comigo, usando o Boomerang, ele vai e se não acertar ninguém, ele vai voltar. Então o que acontece é o seguinte, se você continuar soltando isso e vier aquele bicho da esquerda soltando umas bolhas, você simplesmente, a hora que você pular dessas bolhas, o camarão ainda não vai te acertar, porque vai ter Boomerang voltando nele. E nesse tempo de volta, você já consegue dar o parry, já consegue tirar a rocha. É tudo muito mais simples, confia em mim. Tá aí esse Run and Gun, mais 5 moedas pra você. Não, pera, 5 não, mais 10 moedas. Você ainda tem aquele Run and Gun do lado do nosso robô, do episódio passado. É só você conseguir mais 5 moedas nele e pronto, você já tem 10 moedas. E nesse terceiro mundo, só tem 11 moedas. Tá faltando só mais uma. Perto da sereia, tem uma escada. Do lado da escada, tem um jardim. Nesse jardim, tem uma barraca de hot dog. Pelo menos eu chamo a barraca de hot dog. Vai atrás dela e... Tá lá mais uma moeda e pronto, você pegou 11 moedas nesse nosso terceiro mundo de Cuphead. E daqui mesmo, nem vamos viajar demais. Já foca lá na Calamaria, entra nela e vamos arrebentar essa sereia tão temida em Cuphead. Começa ficando bem perto dela, invertendo entre as armas do dardo e da bomba, que você já conhece pra dar o maior dano possível na cabeça dela. E agora é só você prestar atenção em cada uma das variáveis da primeira parte da Calamaria, que realmente é muito chato. Começando pelos peixes. Existe o peixe vermelho e o peixe amarelo. No peixe vermelho, simplesmente recue tudo o cenário, fica lá no cantinho e ele vai soltar outros peixinhos vermelhinhos, que é muito simples de desviar. É o mesmo esquema daquelas penas do pica-pau do segundo mundo. Veja eles vindo pra cima de você e pressiona pra cima ou pra baixo pra desviar delas e pronto. Não precisa fazer mais nada além disso. O peixe amarelo é um pouco mais enjoado. É só você ficar movendo em círculos. Ficar fazendo tipo, esquerda, cima, direita, baixo. Esquerda, cima, direita, baixo. Esquerda, cima, direita, baixo. Fazendo isso, você vai fazer uma rotação circular e ele não vai conseguir te atingir e uma hora ou outra ele vai simplesmente sumir do mapa te esquecendo completamente. Agora os bichos que vêm de baixo, que é uma tartaruga e um cavalo. O cavalo, ele simplesmente vai soltar uma água pra cima e nessa água, momentos antes dessa água te atingir, você dá um dash dela e atravessa essa água pro lado oposto. Por exemplo, se você tá na esquerda e a água tá vindo da direita pra esquerda, você simplesmente dá o dash e passa dela. Ela não te leva pra cima. Aí ela vai voltar e você dá um dash e volta pra sua posição normal. Fazendo isso, você simplesmente domina a arte desse cavalo e é muito simples de desviar. E aquela tartaruga que parece a tortuguita que você comia muito quando você era mais jovem simplesmente vai soltar uma bola preta pra cima que é o mesmo esquema do peixe vermelho. Simplesmente olhe todas aquelas bolinhas vindo e desvie pra cima ou pra baixo. Não tem segredo. Falando assim até parece fácil, né gente? Mas tem uma coisa que vocês vão me xingar muito se eu não explicar. Que é aquela fusão entre os baiacus e os piratas que ela solta. Gente, não tem segredo. Cola no canto do cenário que vai ocultar mais de metade de todos esses baiacus. Não vão te encher o saco. E quando ela estiver soltando aqueles piratas, espere chegar bem perto de você. Dê o dash e vá pra cima ou pra baixo. É só isso. É só você colar no canto do cenário, esperar os baiacus subirem e quando vier um perto de você você simplesmente desvia dele. E quando vier os piratas, espere chegar perto de você e dá o dash e sobe. É muito simples. Como que ninguém pensou nisso antes? Agora passando isso tudo a gente vai direto pra segunda fase da calamaria. Vai aparecer um monte de enguia assim da água e vai começar a eletrocutar essa mulher. Agora presta atenção que você vai amar essa dica. Quando ela estiver sendo eletrocutada, você vai prestar muita atenção na mão dela. Você vai levar o seu cuphead exatamente na mão da calamaria. Você vai ficar na mão dela quando ela estiver sendo eletrocutada e não saia daí. Começa a inverter o seu ataque entre dardo e bomba na cara dela. E fica fazendo isso até ela soltar o raio de petrificação e pá! Ela não te petrifica. Você acabou de achar um ponto cego nisso. Ela não vai conseguir te petrificar. E quando ela soltar esse primeiro raio, você simplesmente abaixa um pouco, mata algumas enguias e volta pra lá. Se você conseguir fazer todo esse esquema, arrebenta ela na porrada e pronto! Léo! Ou seja, a gente já vai pra próxima fase dela, onde ela vira só uma cabeça e ela começa a entrar num labirinto. Nessa parte, você vai ver o cabelo de cobra dela. Você vai ficar literalmente embaixo de um cabelo de cobra dela, mais ou menos na altura do olho. Ok? Fazendo isso e ficando sempre muito próximo dela, ela não vai conseguir te petrificar de novo. E aquelas bolinhas verdes que ela vai soltando não vão te acertar. A sua única preocupação vai ser aquelas cerquinhas com espinhos que vão vindo da direita, que vão vindo de trás da cabeça do boss. Mas nisso, quando você vier a primeira e você já se sentir ameaçado, use seu especial total, que você já vai ter um. Que é aquele especial daquela bomba, né? Que você transforma uma bomba gigante. Arrebenta a cara dela e depois de mais algumas trocas de arma entre dardo e bomba... Bang! Acabou! Cala a Maria! E ela não foi tão difícil assim. Espresso pra Hogwarts? Pouca coisa. Vamos agora pegar um Espresso pra esse inferno, porque esse aqui vai ser o último chefão do nosso terceiro mundo. Sobe reto nessa locomotiva e vamos arrebentar essa bagaça, porque hoje eu tô... Eu tô louco. Eu tô louco. De início você já sabe... Você falou antes de mim, não foi? Boomerang, bala roxa, boomerang, bala roxa, boomerang, bala roxa, boomerang... Vai pra frente do carrinho e vai ter aquela primeira válvula, né? Rosinha. Você simplesmente vai ficar em cima dessa válvula e ficar atacando nela. Você não vai precisar se mover. Confia. Confia. Todos os olhos que aquele primo do Gasparzinho soltar... Não parece muito o primo do Gasparzinho. É muita referência nesse jogo. É... Eu fico abismado, cara. Só fica soltando o boomerang, bala roxa, que todos aqueles olhos não vão te acertar. E você vai conseguir vencer a primeira parte do boss fácil assim. Não vai nem precisar se preocupar com aqueles tijolinhos que vem de cima. É sério. Quando você matar esse boss já de primeira, na cara dele, vai aparecer o primeiro tijolinho e você já consegue seu primeiro parry. Continua. Vem comigo. Passando a primeira parte do boss, você dá o parry no seu carrinho e fica no meio do mapa. Fazendo isso, mira pra cima e já começa a meter bala numa cabeça de esqueleto que parece o puro osso do Billy Mandy. E mete porrada nele até ele descer de novo. E o que é ele descer de novo? Continua no meio. Você só vai sair do meio quando ele aparecer de novo com a cabeça. E ainda assim, se você errar o caminho, sei lá, ele apareceu na direita e você foi pra esquerda, não precisa ter pânico. Se você ficar exatamente em cima da válvula, sem ser pra quina, né, entre as duas mãos, elas não vão te acertar. Você não vai tomar hit em vão nesse bot. Arregaçando essa cabeça de esqueleto, vamos pro próximo. E aqui é onde muita gente tem dificuldade e eu não entendo o porquê. Vá pro canto direito ou pelo esquerdo, de início, o qual você preferir, não faz diferença. Mira pra cima e arrebenta no Boomerang Bola Roxa. Só isso. Você já vai matar uma dessas partes do boss sem ela nem mesmo te atacar. Eu falo, o poder do Boomerang Bola Roxa é inacreditável. Matando o primeiro deles, você já vai correr direto pro outro lado, sem nem mesmo pensar. Você já começa a bater na válvula do seu carrinho e aí ferrou, né? Você chega nele e ele já tá pronto pra atacar aquele raio pra baixo. O que eu faço? Eu acabei de vir pra cá, eu vou voltar? É claro que não. Fica bem no cantinho da tela. Mas você fica colado na tela, dando beijo na parede e ele não vai te acertar. Ele simplesmente passa reto e volta. E no que ele voltar, arrebenta a porrada nele. E eu vou te falar uma coisa. Sabe aqueles fantasminhas que atrapalham muita gente? Eles só começam a vir muito se você demorar na fase. Como você já matou a primeira parte dele tão facilmente e a segunda já tá a isso aqui de morrer, vai vir o quê? Dois fantasmas? Três? No máximo. Então, é muito fácil de desviar. Mata essas duas partes. Não usa nenhum especial. Eu, pelo menos, não usaria. Né? Eu prefiro guardar pra última parte, que é mais difícil. E pronto. Simples assim, mano. Não tem segredo, cara. Por que tanta gente tem dificuldade nesse jogo? Vamos agora pra última parte desse boss, que é onde você vai simplesmente ter que dar um tapinha no rabo dessa locomotiva louca, sinistra. E ele vai abrir um coração, né? Pra você matar. Nesse coração, mira pra cima, pula e começa a soltar todos os PCS que você tem. É uma das partes realmente chatas dessa locomotiva, porque você tem que ficar pulando e tudo mais. Mas não tem segredo, arrebenta ele no Boomerang Bola Roxa, só todos os PCS que você tem. E pronto. Acabou o terceiro mundo. Olha só. Esse nosso episódio teve poucos bugs. Na verdade, não teve nenhum bug. Né? Comparado ao que a gente já fez nos últimos episódios. Foi, tipo, arrebentar os boss antes das suas formas finais. Destruir, literalmente, absolutamente tudo. Mas essas dicas são fantásticas. Você conhecia todas elas? Comenta aqui embaixo. Eu quero ver se você conhecia todas as dicas desse vídeo. Se você conhecia todas, rapaz, a gente vai ter um pouco de briga aqui. Eu vou te chamar aqui pra me substituir, velho. Porque não é possível. Muito obrigado a todos vocês pelo like aqui embaixo. Isso fortalece demais, cara. Muito obrigado pela inscrição no canal. Se você for novo aqui, eu faço live todos os dias. E conteúdo de vídeos como esse, toda semana. Tá? Quando acabar a série de Cuphead, vão existir outras. Já tem outras no papel. Pode deixar comigo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por absolutamente tudo. Até a próxima. Um abraço do Vamberto. E... E foi.